Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Excelente tarde a todos vocês, sejam bem-vindos, viu? Já fez sua inscrição aí? Se ainda não fez, já se inscreve no canal. Gente, nesse vídeo eu quero fazer um resumo pra você da situação que muito foi falado essa semana, dos BRICS e da nova moeda de transação estão deixando o dólar agora de lado nessa grande disputa internacional que está acontecendo. O Brasil está sendo disputado, mas o Brasil já parece que escolheu um lado, ao lado da China. Como eu já falei pra vocês, existe um conflito de duas grandes ordens que esses países querem colocar no mundo. Estados Unidos, que é aquela que nós sempre teorizamos, falamos aí há muito tempo, tanta gente já falou que é a nova ordem que eles desejam colocar com uns aspectos aí diferenciados e do outro lado vemos a Rússia e a China juntos buscando ao que eles chamam da ordem multipolar deles. Então o Brasil escolheu estar com a China comunista, com a Rússia, não que seja melhor ou pior, eu não sei qual é pior, porque o vislumbre, olhando qualquer uma delas lá pra frente, os pontos negativos são terríveis, mas enfim, isso são alguns detalhes que nós podemos falar em vídeos futuros. Se você quiser, eu explico aí também, deixe um comentário. Inclusive, em breve, vamos trazer aqui um e-book excelente sobre esse tema. Agora preste atenção, gente. Com isso, o que eu digo pra vocês? Prepare-se, esteja melhor preparado aí a questão financeira. Tem grande turbulência chegando, muitas pessoas não estão se atentando. Você vê que bancos nos Estados Unidos já faliram, outros tantos estão ruim das pernas. O próprio Joe Biden lá já, nós precisamos de dinheiro, o dinheiro vai colocar a máquina de impressão de dinheiro novamente pra funcionar. Já tá funcionando o que, eu não sou economista, mas o que todos dizem que isso aí é um erro gigantesco. Uma grande bolha já foi formada e só tá aumentando. Então nós vamos passar aí por um grande perrengue, porque com essa troca agora da moeda, dessas transações internacionais, o buraco vai ser fundo. Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já deixo aquele like aí. Eu cheguei a publicar lá no meu Instagram o Se Prepare, Brasil, China, Rússia e Índia devem lançar moeda própria em agosto para transações deles, né? Dos BRICS. O que que tá acontecendo aqui? Resumido, tem nessa matéria aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês, ó. É bem explicadinho e eu quero passar pra próxima aqui, ó, já. Ó, as nações do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Países que se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento. Vários outros países também já manifestaram interesse a aderir ao BRICS, né? Olha só. Foi Argentina, Irã, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita e o próprio Egito, né? Agora em agosto vai ter a cúpula dos BRICS, lá na África do Sul, ó. O próximo passo é fornecer a circulação de moeda digital, preste atenção, ou qualquer outra forma de moeda fundamentalmente nova no futuro próximo, afirmou o vice-presidente. Acrescentando que acho que o BRICS, a cúpula de líderes, vai ser anunciada a prontidão para a realização desse projeto. Essas obras estão em andamento. Lembrando que a Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, agora foi colocada como presidente lá do Banco do BRICS. E logo em seguida a essa presidência dada a ela do Banco do BRICS, lá na China, o que aconteceu? O Brasil fez um grande acordo com a China que nós vamos falar agora. Mas só antes aqui, ó. Então veja, ó. Os acordos em moedas nacionais começaram entre as nações do BRICS. Recentemente, o presidente russo Putin e o presidente chinês Xi Jinping concordaram em adotar o yuan chinês como moeda de liquidação com economias emergentes. Então o dólar deixado de lado. Vai ser negociado na moeda chinesa. Olha a China tomando o protagonismo mundial, gente. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Então veja, nós estamos vendo o confronto de novas ordens. Isso vai acabar bem? Talvez não. Talvez vai ser decidido realmente no campo de batalha militarmente para ver quem é que vai liderar o pós-guerra. Assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que teve uma nova liderança. Foram criados novos órgãos, organismos internacionais e etc. Ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, uma nova ordem. E nós estamos caminhando a passos largos, nas próprias palavras, por exemplo, do Papa Francisco. Já estamos na Terceira Guerra Mundial. Só precisa saber como vai acabar, né? Para ver quem é que vai liderar o que sobrar. Porque a Terceira Guerra, se acontecer como todo mundo está prevendo, o uso de armas nucleares etc. Tem que pensar assim, o que é que vai sobrar para ser liderado neste novo mundo que está tendo esse embate para conquistar. E o Brasil está no meio disso. Então veja, o que aconteceu? Fora dólar. O que está por trás do Acordo Brasil-China? Então logo após a Dilma Rousseff ir para a China liderar o banco do BRICS, o Brasil fechou esse acordo. Acordo firmado entre Brasil e China pretende deixar a moeda dos Estados Unidos de fora das negociações entre os países. Ambos vão realizar as transações comerciais sem que o dólar tenha de ser usado pelas empresas. O anúncio aconteceu na semana passada, durante o simpósio de negócios realizado em Pequim. Reduzir a dependência do dólar e aumentar a circulação do yuan é uma das linhas de atuação da política externa financeira do Partido Comunista Chinês. Recentemente, o governo Xi Jinping firmou acordos com a Arábia Saudita e Rússia. Inclusive, olha o protagonismo chinês como está aumentando e como eles estão buscando liderar esse novo mundo. Eles conseguiram fazer um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã para reestabelecer ali as relações inimigos, para reestabelecer as relações, as negociações etc. Fizeram um grande acordo. Derrota dos Estados Unidos. Irã, aliado da Rússia. A Arábia Saudita, aliado dos Estados Unidos. Mas a Arábia Saudita está virando as costas. Ainda mais por causa da questão do petróleo. Joe Biden combatendo tanto. O petróleo precisa acabar com combustíveis fósseis. A Arábia Saudita está se voltando para o outro lado. Bom, então eles vão para usar o yuan no comércio, aumentando as disputas comerciais e geopolíticas com os Estados Unidos. No Brasil, o PCC, Partido Comunista Chinês, escolheu o banco chinês ICBC para operar o negócio. Na prática, o empresário do Brasil receberá em yuan e fará neste banco a troca pelo real. Então veja, isso tudo, pessoal, vai ter um preço. A China vai abocanhar muita coisa. Por quê? O que está acontecendo? O Brasil está em vias de aderir ao megaprojeto chinês, mesmo sob risco de melindrar os Estados Unidos. Já melindrou. Já estão reclamando por lá e o Brasil começa a virar as costas para os Estados Unidos. E virar as costas para o governo que fez esse governo aqui ser eleito também, que ajudou. Vocês estão ligados no movimento, né? Então veja, entrada na nova rota da seda foi um dos pontos que a China pôs na mesa de negociação de acordos a serem anunciados por Lula e Xi Jinping. Ou seja, na prática, o Brasil se tornará subserviente da China. Palavras de Dilma, vamos traduzir. Dilma, o nosso lugar não é com os Estados Unidos, mas é a independência ao lado da China. Independência ou dependência? Dependência. Só está trocando. E talvez hoje, né, por um bem muito pior, né? Os Estados Unidos ainda com todos os problemas que existem, ainda está sendo o melhor, né? Estão destruindo os Estados Unidos, não sabemos disso. Vamos ver como vai ficar o mundo, né? Uma loucura generalizada acontecendo. Mas o Brasil agora se volta aos comunistas de vez, ali chineses, e eles têm muito interesse no Brasil, principalmente no nosso agro, né? O Brasil sendo fazendão, a nossa Amazônia, as riquezas que tem ali, eles sabem muito bem. E o Brasil entrando nesta nova rota da seda chinesa. Ou seja, pegue, eu vou dar um exercício para você. Pegue um exemplo dos países que aderiram a isso, como é que eles se tornaram, entre aspas, escravos do regime chinês. Você vai ver o que espera para o Brasil se isso se concretizar, como já está se concretizando, né? E a moeda da China passa o euro, já passou o euro nas reservas internacionais do Brasil. Entendeu, então, o que está acontecendo hoje? Hoje o Brasil está trocando os Estados Unidos pela China, e não pela independência. Seria bom, né? Ah, somos independente, negociamos com a China, com os Estados Unidos, né? Sem ficar dependendo de um totalmente, nem de outro, daquela balanceada. Não, o Brasil só está trocando. É como eu disse para vocês, uma nova ordem vai ser colocada no mundo. Nós precisamos ver qual será as duas, né, tem os seus aspectos terríveis. Tem aquela que eu falei para você, tão teorizada, dos Estados Unidos, Estado Profundo, etc., globalistas. E agora tem aí a que está enfrentando eles, que é a da China, a Rússia, fazendo frente. E que fatalmente, muitos estão dizendo que é o quê? Rota de colisão entre esses dois mundos. E que a disputa será no campo de batalha. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês, explicando essa questão da guerra aí, e como a OTAN já está cogitando colocar no campo de batalha os seus soldados, a Coreia do Norte também para ajudar a Rússia, assim como a China já está fazendo com munição e outras coisas, e que, de repente, da noite para o dia, pode ter até mesmo soldados envolvidos. O mundo está por um triz, e muitas pessoas não estão sacando. E o Brasil sendo disputado agora. E, ó, dando as costas para os Estados Unidos, e indo em direção total à China. Aconteceu o que prevíamos. Deus abençoe todos vocês. Deus tenha misericórdia do Brasil, do nosso mundo. E eu digo a vocês, prepare-se para o que está chegando financeiramente. Não é só para o Brasil, não. Tá? É para o mundo. Então, independente também. Essa parte, né, virou um detalhe. Se o Brasil estivesse ou não com a China agora, o que vem pela frente aí, as grandes crises financeiras e outras, infelizmente, vão abocanhar muitas nações, e o Brasil também é um deles. Então, esteja preparado da melhor forma possível, se é que dá. Que Deus abençoe todos vocês. Se inscreve aí no canal, ative as notificações, que é muito importante, tá bom, gente? Tamo junto. Um forte abraço e até o próximo vídeo.